A Polícia Militar do município de Tufilândia prendeu um homem suspeito de ter furtado um aparelho celular durante um momento de oração em uma residência da família. O cabo Aquino, da Polícia Militar, falou com nossa equipe sobre essa ocorrência. Confira. A gente foi abordado pela vítima, informando que um indivíduo havia, adentro da sua residência, furtado um aparelho celular. Diante dessa informação, a gente começou as buscas por esse indivíduo. A gente conseguiu localizá-lo no dia seguinte, no dia 8 do sete, e perguntado a ele sobre o celular, ele informou que havia trocado por duas pedras de craque numa boca de fumo de outro indivíduo conhecido na cidade por ser traficante. Diante da informação, a gente foi até a casa desse traficante e lá conseguimos encontrar o celular. E como já havia essa denúncia de que ele vendia entorpecentes lá na residência, a gente perguntou para ele. Ele informou que a gente poderia averiguar lá, que a gente poderia fazer as buscas lá na residência dele. E durante as buscas, a gente conseguiu encontrar uma quantidade de craque, esse especificamente, umas 16 pedras de craque, e uma quantidade em dinheiro, totalizando R$ 147,30, esse em dinheiro trocado. E diante disso, a gente deu voz de prisão ao... Ele confessou também, ele informou que vendia realmente droga na residência. E diante disso, a gente deu voz de prisão a ele e o conduzimos até a DP Regional de Santa Inês para os procedimentos cabíveis. O indivíduo preso foi transferido aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês e agora o caso está sob o comando do Delegado Regional Wellington Fabiano. Ele também concedeu uma entrevista à nossa equipe e falou sobre essa ocorrência. Acompanhe. Essa informação foi trazida no final da tarde de ontem para a gente. Em princípio, um furto ocorrido no final do domingo, onde o indivíduo teria adentrado numa residência, no local estava tendo uma oração, e esse indivíduo adentrou na residência como se fosse querer saber dessas orações. E pouco depois, a vítima percebeu que seu aparelho celular havia desaparecido. Imediatamente, ela desconfiou daquele indivíduo, que era o único desconhecido ali naquele local no momento, e começou a fazer buscas pela região atrás do indivíduo. Não localizou no domingo, mas, porém, na segunda de manhã ele foi localizado. Ela acionou a polícia militar. A polícia militar efetuou a detenção do indivíduo, que imediatamente confessou ter subtraído o aparelho na residência. Todavia, já teria passado para frente, onde ele teria levado uma boca de fumo, uma suposta boca de fumo, e trocado por algumas pedras de craque. Diante do flagrante delito, a polícia militar iniciou as diligências, localizando a residência, o indivíduo no local onde foi localizado o aparelho celular e mais algumas porções de substâncias semelhantes a craque. Dessa forma, eles foram encaminhados para a delegacia regional, onde, em princípio, o primeiro indivíduo vai ser autuado pelo furto e o segundo indivíduo vai ser autuado pela receptação e pelo suposto tráfico de drogas. Ele se aproveitou daquele momento de oração para fazer esse furto, né, doutor? É, as informações iniciais dão conta disso. A casa estava aberta com várias pessoas realizando as orações e ele teria adentrado ali como se fosse querer saber informações daquelas orações ali, né, todavia cometeu esse crime aí. Vale destacar também o crime de receptação. Tem crescido muito aqui na regional? É, exatamente. A gente tem notado aí essas ocorrências onde o indivíduo compra, né, um produto de procedência criminosa. Então, é muito importante verificar a procedência do item, conferir nota fiscal para não incorrer no crime previsto no artigo 180 do Código Penal. Muita gente, às vezes, não sabe sobre esse crime, né, doutor? Acaba comprando justamente sem essa documentação e pode ser preso também. É, exatamente. A ausência de cautelas básicas na aquisição do produto pode gerar esse tipo de responsabilização. A ausência de cautela A ausência de ométicos A ausência de cautela São como uma grande empresa o que é 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 o que é. A ausência de cautela